Oji Big Wheel 7.0 2021, finalmente a Oji anunciou a nova versão de um dos seus modelos mais vendidos do ano passado, que na verdade ainda é esse ano. Vamos descobrir, vamos acompanhar tudo o que mudou agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e hoje então, como eu já disse na intro, a gente vai acompanhar o que mudou na Oji 7.0, que era em 2020, no caso nesse ano, enquanto ela ainda era produzida, um dos melhores custo-benefício se tratando de bicicleta de entrada nacional. Ela teve mudanças significativas, não foram tantas, ela não mudou, digamos que da água para o vinho, mas as mudanças que aconteceram nela aqui, que a Oji fez, foram sim bem interessantes, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre elas logo depois que tu te inscrever e deixar também o teu like. Falando nisso, já comenta aqui embaixo o que tu achou do grafismo dela, vai estar sempre passando imagens aqui para vocês dos modelos da Oji, dos novos modelos, infelizmente, como sempre, a Oji não posta muita foto. Então algumas fotos vão ficar aí um pouco repetitivas, mas enfim, enquanto a gente não consegue gravar ela pessoalmente, como foi a Calói no vídeo de quarta-feira, a gente vai seguir então com as fotos dispostas na internet. Falando em internet, aproveita e segue o Bike Mundo lá no Instagram, passando aqui embaixo agora, arroba o bikemundo.júnior, para que tu consiga conversar comigo de uma forma mais pessoal, uma forma mais particular e eu possa então esclarecer dúvidas mais frequentes que tu possa vir a ter. Inclusive, falando em Instagram, arroba benetibike, aqui na descrição, é lá que tu vai encontrar todas as Oji, tanto a 7.0 que acabou de sair, quanto a 7.1 que saiu também, 7.2, 7.3 que já saiu, enfim. Todas as Oji e também Sense tem lá ou em estoque ou então em pré-venda. Segue os caras lá, usa o cupom BIKEMUNDO que eles vão te dar desconto e vão te atender super bem. Beleza? Vamos então ao que interessa. Primeiro de tudo, geometria, não mudou. Segue exatamente o mesmo quadro do ano passado, alumínio 6061T6, top tube com o mesmo modelo do ano passado, tubo selim com 34.9mm e o red tube ali, a caixa de direção oversize. Então, não é tapered, é o comum ali, o over que a gente tem, que é no caso a espiga reta da suspensão. Graças a essa não mudança, no caso só mudou o grafismo mesmo, como vocês estão acompanhando as fotos aqui enquanto elas passam, o valor dela, que era hoje, o valor da 7.0 hoje, seria 3.190 reais no modelo 2020. Ainda é comercializado em alguns locais e é pedido em torno desse preço. A nova 2021, ela vem a 3.289 reais. Então, é uma diferença de basicamente 100 reais apenas. Isso, realmente não é muita coisa, na verdade, faz com que o custo-benefício dela fique até melhor, por questões que a gente verá logo a seguir. Suspensão, era da Oji, aro 29, com 100mm de curso e trava no guidão. Suspensão da Zoom, segue sendo até então, a gente tem aqui apenas que suspensão, MTB, 29 polegadas com trava no guidão. Então, tem o adesivo da Oji ainda, se comparar a foto dela com a do 2020, como vocês estão vendo passando aí, a suspensão parece ser também exatamente a mesma, então é também uma suspensão Zoom, muito provavelmente. Se for a Zoom, é a mesma que eu mostrei na Calloy ali, que é uma suspensão de entrada, super simples, não tem uma durabilidade de amordecimento tão longa quanto, por exemplo, uma RockShox, uma Santur, uma RST, mas é uma suspensão honesta, uma suspensão que entrega um funcionamento bem interessante e tem uma manutenção também bem barata. A alavanca de câmbio, aqui é a nossa primeira mudança. Era, em 2020, uma alavanca Shimano Autos M2010. 2010 não é o ano, tá? É o modelo dela. Obviamente, 2x9, que era 18 velocidades. Agora, a gente tem o novo alívio M3100, 2x9. Então, a gente teve um ganho aí nas alavancas de marcha. Esse grupo, no caso, essa alavanca de marcha é a mesma que eu mostrei também no vídeo da Calloy, vou deixar aqui no card para quem ainda não assistiu, que ela tem um novo sistema de troca de marchas ali, do botão que é o mesmo que reduz e o mesmo que avança velocidades. Como eu disse, 18 marchas, o câmbio dianteiro segue sendo alívio, como era, né? Era o alívio M4020, agora é o alívio M3120. É a mesma coisa, a única diferença é que este alívio é novo, né? É um modelo novo do alívio e o outro era o modelo que tinha em 2020. Mas, em si, é a mesma coisa. Câmbio traseiro. Aqui, mais uma diferença, mais um upgrade na 7.0 2021 que a gente tinha no ano passado, em 2020, um Shimano Autos M2000 de 9 velocidades. Hoje, ela vem com alívio M3100 de 9 velocidades. Então, a gente está ficando com uma bicicleta praticamente fechada no alívio, né? Tendo câmbio dianteiro, trocador e câmbio traseiro alívio. K7, K7 é o mesmo, era um HG200 de 9 velocidades 11.36, segue sendo também Shimano HG200 de 9 velocidades 11.36. Movimento central era ponta quadrada, continua sendo, né? Com blindado, né? Pé de vela era um Shimano Autos com coroas 36 por 22 e agora segue sendo o Autos, o mesmo da Calloy também, que é o M101, que eu até falei MT, mas na verdade é M. Enfim, M101, 36 por 22. Corrente era Shimano, segue sendo Shimano, Shimano 9 velocidades. Guidão também não mudou, continua sendo um MTB, né? Guidão Mountain Bike reto de 31.8, que é over, né? Que é o comum, 680 milímetros. Continua sendo esse mesmo guidão. O suporte de guidão também continua sendo 90 milímetros de comprimento com 6 graus de inclinação, que pode ser usado tanto positivo quanto negativo. caixa de direção over também, sendo integrada e reforçada. Manopla, velo em craton e o conjunto de freio que era MT200 segue sendo MT200. Até porque não tem um freio bom e barato melhor do que o MT200 pra equipar uma bicicleta de entrada. A gente vê, essa bicicleta, ela tá muito bem equilibrada. Poderia vir com freio alívio? Sim, poderia. Porém, eu acho interessante vir com freio MT200 por questão dos manetes serem separados. Então, por exemplo, se tu comprar essa bicicleta e quiser upar ela pra um Deore, o freio ou a transmissão, tu pode trocar um e deixar o outro. Ou seja, tu pode trocar os freios sem ter que mexer na transmissão. Ou trocar a transmissão sem ter que mexer nos freios. Que é diferente do que vinha no alívio ali, que era aquele manete com trocador já integrado. Então, se tu fosse trocar qualquer coisa, tu teria que trocar também os freios. Então, é uma coisa que eu particularmente acho bem negativa. MTB plataforma, o pedal, continua sendo o mesmo que vinha antes. O banco mudou. O selim era o MTB da Velo e agora é da DDK. Já usei tanto o Velo quanto o DDK, praticamente não muda nada uma coisa da outra. É apenas uma marca também de entrada, assim como o Velo, fornece um bom selim. É um material bem durável e alguns modelos DDK, que não especifica qual que é, são bem confortáveis. Canote de selim segue 131.6 em alumínio. O cubo dianteiro era TX505 e o traseiro também TX505, 32 furos. E continua então com estes cubos hoje. Mas, a gente teve um ganho nos aros. Essa então é a última mudança anunciada da bicicleta. Os aros eram já a Lex Rins, porém no modelo MD21, que é o mais de entrada da Lex Rins. E agora a gente vem para o MD25, seguindo essa tendência de aros um pouco mais largos para que a gente consiga colocar, mesmo na bicicleta de entrada, como é o caso aqui, um pneu um pouco mais largo também. Esse aro comporta, sim, pneus de até 2.4, diferente do MD21, que é limitado a 2.3 ou 2.25. Não lembro exatamente, mas é um aro mais voltado a estradão. Esse MD25 já é um aro tanto para XCO, quanto XCC, XCM, etc. Então, é um aro, sim, melhor. E se a gente for analisar, a gente ganhou trocador e câmbio traseiro alívio e um aro melhor por apenas R$100. Sem falar que o grafismo também eu achei que ficou sensacional. Essa cor verde que eu estou mostrando bastante para vocês aqui é a minha cor favorita. Eu gosto de bicicleta com uma cor bem mais chamativa. Eu acho que traz um ar mais premium para a bicicleta. Claro que as bicicletas totalmente pretas ali, que a gente tem, por exemplo, alguns modelos da Specialized e tal, são bem interessantes, são bem bonitos, sim. Mas eu gosto dessa coisa de uma cor diferente, né? Que tu consiga, às vezes, até identificar qual é a bicicleta apenas pela cor dela. Eu acho isso muito bacana. Como é, por exemplo, o caso da Trek Top Fuel, né? Que tinha o azul com o amarelo. Agora virão outras cores, provavelmente, em 2021. Mas, enfim, pneu, era um Kenda Small Block em 2020, 2.1, e agora diz apenas que é 29 por 2.1. Creio eu que seguirá sendo o Kenda Small Block, porque é aquela velha história, né? Em time que está ganhando, não se mexe. Então, pessoal, essa é a nova Oji Big Wheel 7.0 2021. Espero que vocês tenham gostado. Já, já vai sair vídeo também da 7.1. Futuramente da 7.2, assim que for anunciada. 7.4, enfim. Sempre que a Oji anunciar um modelo novo, terá vídeo aqui no canal. E para que tu não perca isso, claro, clica nessa bolinha para te inscrever. Se tu ainda não for inscrito, tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Com certeza, um deles vai te agradar e vai convencer a ti se inscrever, caso tu não tenha clicado nessa bolinha aqui ainda, hein? Clica nela para te inscrever. Compartilha o vídeo com teus amigos lá no grupo do Pedal, porque eu tenho certeza que eles vão curtir esse vídeo e vão ver que a Oji está vindo com bastante força também para brigar com a Caloi. Vamos ver também, logo, logo nos comparativos, qual delas que é o melhor custo-benefício. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.